Na Prat House você também encontra armários aéreos, armários multiuso, mesas para computador e tudo isso vai pra sua casa sem cobrança de frete e os móveis já vão montados. Agora, as prateleiras, o grande carro-chefe, fabricação própria, super reforçadas, dá só uma olhada. Vem com ferragem embutida e com preço incrível, porque eles são fabricantes, são diversas opções de tamanhos e cores pra você, inclusive pra diversos usos na sua casa. Vem aí e confira porque os preços são realmente irresistíveis. Aqui você encontra também nichos de diversas cores, puff pra decorar o seu ambiente, armários de aço coloridos, sapateiras, inclusive com espelho extensível. Você vai encontrar aqui também mão francesa, pranchas de diversos tamanhos e também as prateleiras de vidro. Prat House em outubro está fazendo aniversário. Então, aproveite já as promoções que estão na loja, mas se prepare, porque vão vir grandes ofertas pra você. Aqui em Campinas, 132 da Júlio Prestes. Tem também na Praia Grande e em São Vicente. Prateleiras pra sua casa, praticidade pra sua vida. Aproveite!